E... Fala galera, sou o Dash, bora lá para mais um vídeo aqui sensacional pra vocês E hoje eu vou trazer aqui galera, o OBS World Galera, vou trazer todos os detalhes pra vocês, né Além disso, tem aqui o Airdrop, que eu vou mostrar pra vocês E também como tá baixando aí o app aqui, tudo isso hoje aqui nesse vídeo Já vão deixando o like, compartilhando, se inscrevendo, ativando o sininho que ajuda demais Vem comigo, vem com o Dash galera, bora lá Olha só galera, a história de um menino, né Dimetri realizou um sonho de infância ao comprar seu primeiro porte Desde então inspirou muitos petrolaurs com seu sonho, fundado na comunidade OBS Com a ajuda da comunidade, Dimetri reúne as pessoas a organizar eventos da Porsche e campeonatos de corrida Sim, acreditamos que através do espírito coletivo da comunidade automotiva Todos podem realizar seus sonhos, olha só aí o Dimetri Aí a Porsche, um espaço para os pioneiros e os sonhadores Curiosamente, em parceria com, olha só aqui, as grandiosas parcerias, né Dentre elas aí é Kramer Racing, a Polygon, Port Club Então, bem grandioso mesmo, galera Aqui tem algumas imagens, né, olha só isso aí, ó Imagens bem legais, bem interessantes Aqui você pode entrar em contato, né Com essa equipe, né, eles são docs, galera, de cara limpo, ó Casamos aí conhecimentos na Web3, jogos e tecnologia com um profundo conhecimento de envolvimento da comunidade automotiva E estratégias de crescimento, ó Tem aí o Dimetri Juno, que é o fundador, você tem acesso ao LinkedIn também O André Juno, que é o CPO Tem aqui o Gabriel Reis, desenvolvedor de negócios, ó Aqui nós temos a Catarina Saia, CMO John Opsum, chefe de comunidade, ó Tem mais, tem mais, deixa eu passar aqui, ó Equipe bastante grandiosa Gustav Greenberg Stepano Ronald Nathan Avidan Mark Viard Outro conselheiro, né De quinta vitória, também conselheiro de design, né Então, todos aí presentes O MetaVS para Petrolias Ó, aqui tem outras informações Todas as redes aqui também estão disponíveis, né Que eu vou deixar pra vocês também verem depois, ó Que eles já contam aqui, galera Com mais 12 mil e 5 mil seguidores, né Que a gente pode seguir aqui E ficar por dentro aí das novidades e atualizações Ó, bem como o Telegram já entra e já participa Também quero falar aqui pra vocês, galera Aqui, para participar aí do Giveaway, né Que é bem interessante mesmo Faltam 12 dias para acabar Olha a quantidade total de entradas De pessoas que já estão participando, né São 50 mil aí Em OBSW Token do AirDrop, né Para o lançamento aí do Token, ó Então, para participar Tem aqui todas as informaçõeszinhas, né Que vai até aí o 26 de abril Né, vai começar dia 16, né Vai até dia 26 aí Bom, pra gente ficar já de ouro São essas quantidades aí de Token Aquelas 50 ganhadores serão aí sorteados no total, né Aqui tem as regraszinhas do que é que você precisa estar fazendo, né Para participar tem aqui as regraszinhas que você vai estar seguindo, né Tem aqui já embaixo o que é que você precisa fazer Seguir as redes sociais, né E os canais aí Dar like, compartilhar aí o Giveaway, né O AirDrop, aqui o post desse AirDrop Marcar aí nos Twitters Marcar um amigo também Você precisa marcar esse amigo aí Certo? E também aqui tem essas duas informações Que eu vou mostrar aqui a vocês Quanto mais amigos Compartilhar mais chances, né Com o ponto que você vai ganhar E vai ter mais chances de ganhar Aqui, galera Estamos vendo aqui Os ganhadores serão anunciados aí dia 30 de abril, né Então, 4 dias após aqui o término Aqui tem as trefinhas Você precisa logar primeiramente, né Ó, você logando, fazendo essas duas Você tem aqui, ó Mais 41 formas de você estar ganhando os cupons, né Colocar a sua wallet da Polygon Lembra da rede de Polygon Seguir o OBS Word no Twitter E já segue aqui no Twitter, né Você já vem aqui e já segue Deixa eu logar aqui para seguir Agora eu venho aqui, ó E já sigo, né Só que você tem que fazer daqui, né Você tem que seguir por aqui, ó Clicou E já vem direto pra cá, ó E aí ele já vai estar reconhecendo aí O follow que tá seguindo Pra poder valer aí a sua tarefazinha Voltou aqui, né Vai colocar aqui o qual é o seu username, né No meu caso, o meu é esse, ó Vai continue E aqui, ó Ele vai verificar Foi verificado os seus pontos Já vão vir aqui para as entradas, ó Já aparece aqui, ó E aí cada ponto que você fizer Quando você fizer esse outro Vai desbloquear aqui Essas outras 41 aí Entradas Para você estar participando aí Tendo a chance aí De estar faturando, galera Ok Lembrando também Tem aí, galera Pra mostrar pra vocês Aqui nós temos aí O art paper O livro banco Com todas as informações aí De como é que funciona, ó A introdução Tem aqui o metaverso, ó Explicando tudo bem direitinho aí Como é É bom vocês darem uma olhada, né Analisar aqui, ó A visão As características, né De como é que funcionam aí os recursos Metaverse, ó A singularidade Tem a comunidade aqui, ó Bem completa mesmo Aí que faz parte Olha só que bacana, né Aí vem aí As pessoas e clubes Conteúdos e redes Eventos e engajamentos Tem aqui esportes e jogos também, ó Que vai ter essas opções Os jogos aí, ó Serão aí Uma série de jogos casuais, né Que vão estar aí, ó Embutidos dentro do metaverso Olha só isso aí Que bacana, galera Tem a simulação de corrida Essas opçõezinhas aí Que são bacanas demais, né O automobilismo, ó Tem aqui o ativos de mercado, né O token OBSW Token Com todas essas informações também Os tokens de util, né Transações, compras NFT O stake, né Vai ter a opçãozinha aí De stake Aqui os tokens do BIC, né Que aqui eles nos mostram Todos os detalhes de distribuição De supply Do SDT Do market cap inicial Do TG Investing Então tem todos os detalhes aqui Pra gente dar uma olhada, né Tem aqui os avatars Então é bem grandioso É bem gigantesco mesmo, galera Muita coisa pra gente ver Olha só E é um projeto aí Que vai crescer bastante, né Porque tem muita qualidade Tem uma equipe aí Muito bem qualificada E que Olha só isso daqui, galera Muito top mesmo Não tem como Vai ser sucesso extraordinário Eu já tô trazendo aqui, ó Em primeira mão Pra vocês, ó Então tem a parte do Merck Place, né O mercado, né Também o mercado de NFTs Auctions Ou e-commerce Aí tem as tecnologias gráficos 3D Também, né Bem como também Os 3Ds gráficos Angry As tecnologias Web 3, ó Mercado Como eu já falei aqui Você vai ter várias outras opções Seria aí Estratégias, né Aqui a partezinha de Investment Ó Então tem todos esses detalhes aí Pra quem tá Tendo essa visão aí Sobre o ato PIP Aqui do livro branco, né Com todas as informações Cara, tem aqui também Essa partezinha, né Que é o Market O ABS Mundo Para se juntar o Metaverse Pode comprar agora Tem a opção de explorar Tem a opção de conectar A sua carteira, né Você consegue estar Conectando aqui A danada E tem a opçãozinha De explorar Também, ó Lembrando Tem as opções, né Popular Coleções, ó Cada um vai ter aí Os seus valores, né Ó Copa Endurance Tem as últimas NFTs Vendido Olha só Com os valores De cada um Copa 6 0.03 0.03 Matic, ó Tem essas opçãozinhas Aqui Aqui Ele já fala também Sobre listar E a descrição Mais Desse artista Então você consegue Acompanhar tudo isso Que rola aqui, galera Ó Então tem muita coisa Vendas recentes Ó Então a gente consegue Acessar Tudo por aqui, ó Compre agora Você clicando aqui Em compra agora, né E a gente vai ter Aqui essas opçãozinhas Já inicia aqui Com o BS World NFT Onde vai ter aqui Já as opções, ó E vai ter todas As informações Tem até um videozinho Mostrando aqui Embaixo tem mais Por exemplo Se você quiser Comprar isso aqui Tem os preços, né Tem os valores, ó Por exemplo Se o usuário Conecta sua carteirita Para poder estar Dando continuidade, né Aqui tem a opçãozinha De comprar A World Royals, né Fornecimento vendido A quantidade de cada um Categorias aqui É o veículos, né Categorias Você pode procurar Pesquisar Explorar aqui, ó Collections Ó As collections Usuários Users, né Também vão estar presentes E os assets Vão estar aqui Onde você também Pode pesquisar aqui, ó A quantidade E qualidade De cada um Que você deseja Vão todos Estar aparecendo aqui Para a gente aí Estar adquirindo Ok, galera Então Muito bacana Muito top mesmo, né Se a gente aperta aqui Ó Tem falando um pouco, né Os assets Que já foram Você pode compartilhar aqui E aí tem aqui Essas informações também, né Então é isso daí, galera Também vou deixar Para vocês aqui A parte de contato, né Você tem aqui o geral Tem essas opções Aqui que vocês podem Estar deixando em contato E o app É esse, né Quando você clicar aqui A gente vai fazer um download E vai pedir aí O OBS World A gente pode fazer aqui Tanto com o Google, né Tanto também aqui Com Admin Ou Tera Grand Channel Eu vou fazer aqui E já volto Então o vídeo foi Isso aí, que bacana Que bacana, galera Vamos personalizar E aqui vai ter esses detalhezinhos Que a gente vai estar seguindo E eu vou mostrar a vocês aqui Olha só aí O River, né O River Day Diário Que a gente ganha também Por estar aí Elogando e fazendo tudo isso Por aqui também Eu vou já mostrar Vocês jogando, né A gente tem o mapa das corridas A pista para estar aí Olha aí, ó Escolhendo cidades, né Por onde as ruas Que a gente vai estar Rodando e jogando Aqui o danado Então selecionei Vou dar play, né Vou dar play para iniciar Olha só E aí já Vamos estar começando aí E vendo como é que funciona aí O danado Olha só isso aí Que bacana, galera É o game aí A todo vapor A gente vai jogar aí De corrida, né Estamos aí na pista Dando no cavalo de pau Fazendo aí Tem cuidado Tem cuidado Volta para a pista Para a gente continuar aí A corrida E vir aí Todos esses detalhes Aqui a gente vai mostrar Outra parte, né Vou sair para mostrar Vocês aí mais detalhes Já vamos colocar aqui Em outra Aqui Essa partezinha aqui Está conectando, né Olha aí Conectou Estamos aí Já iniciando aí O OBS Word Que a gente tem acesso A visão aí 3D ampla Olha só isso aí Que bacana, galera Então é bem legal, né Bem interessante A gente ver aí Esse projeto aqui Está bombando E que vai ser um sucesso aí Grandioso, viu Então vou deixar para vocês aí Todos os links Na descrição, certo Espero que vocês tenham gostado aí Em breve eu trago mais vídeos Aqui para vocês Que ele está carregando Para a gente ver Essa partezinha aí Interna Deixem aquele like aí E até o próximo vídeo aí Tchau Tchau Tchau